Oi, eu sou o Borimura, e cara, no vídeo de hoje eu vim aqui a pedido de muitas pessoas que pediram pra eu reagir a um negócio desse aqui, que eu não faço a menor ideia do que é, e eu sei que tá viralizando muito aí, que me pediram pra reagir, que é esse incrível circo digital, The Amazing Judges and Old Circus, que é tipo uma animação, mas é tipo assim, eu não sei porque tá viralizando tanto, tem tipo assim, literalmente, deixa eu ver aqui ó, 180 milhões de visualizações, gente, menos em um mês, vamos ver aqui o que tá acontecendo, bora, que que é isso aqui ó, Já gostei da estética, que é meio bugada aqui ó, tá vendo, parece que tem dois pixels aqui, The Amazing Digital Circo, eita, ficou 4K do nada, sejam bem-vindos ao incrível circo digital, o meu nome... Ah mano, por que que tem um olho dentro da boca do maluco, tá ligado, uns bagulho assim que não faz sentido, mas beleza, vou dar uma chance, É a Caim, eu sou mestre de pista, e vou mostrar as coisas mais e mais bacantes, emocionantes e surpreendentes que você já viu em toda a sua vida, não é mesmo molha? Parece aquele bichinho do Mário, mas beleza, vou falar que não copiaram, tá bom? Que foi o original, que foi o que você... Não, vamos perder mais tempo, vamos começar o nosso espetáculo! Ah, bonitinho, os personagens são bonitinhos, mas eu não tô entendendo absolutamente nada, família, vamo... Vamo ver... A musiquinha... Eu pensei que tinha travado uma abelha... O que que é isso aqui? Pera... O que é essa? O que é essa querida? É ela dela, né? Não errei o pronome não. O que é isso? Raída? Não consegue sair? Beleza? Tá bugando aqui... O vaso, gente? Nem começou o bagulho, já tá bugando o bagulho aqui no chão, velho, pelo amor de Deus. Bina, o que que é isso aqui? Olha essa... Tá... O que aconteceu? Ô, Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Que isso? Nem chegou no bagulho, já tá xingando. Calma aí, família. Por um personagem novo, a gente vai ter que repetir toda a música é tema. Eu não vou repetir. Olha só, parece que o novo humano entrou nesta dimensão. Como é que eu... Humano? Tiro esse... Headset de mim! É só continuar puxando, menina. Deu certo pra todo mundo. Calma, Headset? Não entendi. Calma, ela tá tipo dentro de um jogo tipo Sword Art Online. O que tá acontecendo? Eu só coloquei um Headset estranho e agora eu tô aqui. Olha lá, ela... Eu acho que é na vida real. Tipo aquele Headset assim que você bota assim, tá ligado? De videogame. Daí ela entrou no mundo aí e ela tá tipo dentro do jogo agora. Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma. Emília, do nada. Vai ficar tudo bem. Tá novada? A Coraline, ó. Todo mundo aqui já passou por isso. Você só tem que se acostumar a... Ai, que... O que que tá acontecendo? O que? Ah, então todo mundo já passou por isso. Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível circo digital é o lugar para ser desfrutado por todas as idades. Você, minha amiga, entrou por acaso num mundo incrível de maravilhas, onde tudo é possível. É, só não pode te falar palavrão. Esse cara pelo menos é Family Friends, Liz. Então beleza, eu entendi. É tipo um videogame que a pessoa botou na vida real e agora não consegue mais sair de dentro do jogo, é isso? E todos esses personagens são assim. Ó, e nesse server não pode falar, né, palavras feias, no caso. Ai, caramba. Tá. Mas enfim, como é que eu vou embora? Não vai na filha. Olha, bom... Por favor, não surta, tá? Mas... A gente não sabe como... Não dá. O quê? Cala a boca, Jax. Mas... É... Ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar. E... Ao seu novo corpo. Meu... Meu Deus, imagina tu encarnar no NPC feio assim, mas beleza. Mas como assim? Pessoal, não sejam mal escondidas. A gente tá preso aqui há anos. O velho Kigo que tá ali supostamente é quem tá aqui há mais tempo. Hã? Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? Ele é o mais antissocial. Eu seria ele. Eu seria literalmente ele, mas beleza. Mano, é toda estranha, mano. Eu ia ficar muito triste se eu encarnasse nesse NPC. Tá bem, agora eu entendi. Isso aqui é só um sonho e eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? Não, meu filho. Senão todo mundo... Ó... Ele é o mais zoeiro de todos. E aí, Caim, vai rolar uma aventurinha pra novata que chegou? Antes vou mostrar as dependências do nosso circo pra nossa mais nova integrante. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos... Tá, vai mostrar o bagulho, vai. E aqui fica a renda. Aqui é onde ficam os seus aposentos e também onde ocorre todo tipo de atividade. E algumas delas são... Mano, parece o Guilherme Briggs dublando, não parece? Será que é ele, velho? Que isso deu tela azul no cara, viu? Vecina de bolinhas, minigolf e paz! E aqui fica... O Terreno! Você pode se afogar no Lago Digital ou pode ir nos vários brinquedos do Parque Digital de diversões. De noite e de dia. É só alegria! A escolha é sua! É um buffet cósmico! Ah, no Hoff, eu até que gostaria do bagulho desse falar pros vocês, tá? Nós já vimos tudo? É claro que não! Esse é o Vá! É esse aqui que me deixam no WhatsApp, né? A gente não se aventura aqui no Vá. Nem eu sei o que tem aqui. Que isso, cara? Por isso ficamos bem aqui! Onde eu consigo bater todas as minhas centenas de olhos observando vocês! Ele é tipo o GM do server. Eu te amo. Vamos embora antes que a lua fique onçada. Pera, o que é aquilo? Não dá pra sair. A porta aqui não existe. Opa! Agora você vai ter que limpar isso? Eu limpo, chefe! Por que você faz isso, hein? O que eu tô assistindo, cara? Peraí! Foi uma saída de emergência que eu vi antes? Aquilo não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda tá aqui? É... Do que você tá falando? Meu Deus do céu. Será que eles estão realmente, tipo, tentando ajudar ela? Ou será que eles estão mandando a Fic pra falar que não existe saída, mas na real existe saída? Ou se... Sabe? Calma aí, eu quero ver o que tá acontecendo. Eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência. Você deve estar tendo algumas alucinações digitais. Por causa da transição da sua mente pro plano digital. Mas eu... Eu juro que eu... Alucinações digitais! E que tal a gente mudar de assunto? Qual o seu nome, menina? Meu nome? Ela tem que escolher o nick dela agora. Tá ligado? Qual que vai ser o nick dela? Meu nome é... Ah... Imagina você escolher o seu próprio nome na vida real. Por que eu não tô lembrando do meu nome? Ninguém se lembra mais do próprio nome depois que entra no circo digital. Ah lá, dá seu nick, mano. Uma das poucas coisas sobre a qual não tenho controle algum é a sua mente. Então eu só posso te ajudar com nome novo. Ah... Qual é o meu nome? Dá o nome novo, minha filha. Não se preocupe, sua cabecinha oca. Seu novo nome pode ser qualquer coisa. Pode ver esse aqui. Fique registrado e reconhecido por todas as partes que o nome escolhido não viola o acordo de licença de usuário do incrível circo digital. Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo, nem sexual ou obsceno. Para maiores informações, verifique o manual de instruções. Pensando em algum... Ah? Ah, tanto faz. Escolhe qualquer um. Oh, você... Mano, quem tem que escolher é você, minha filha. Você que vai ter o nome do resto da sua vida. Ah, não. O cara vai fazendo um shuffle aqui no ramo. O que você acha de... O que você acha de... Eu não. Tem razão, é péssimo. Escolhendo outros. Esqueci, esqueci, esqueci. O que você acha de Pomni? Hã? Pomni. Pomni é bonitinho, mano. Eu acho que eu sou... Cacilda, você tem razão. Jax, a gente tem que ter uma nova aventura para mais nova integrante, a Pomni. Eu disse isso 5 minutos atrás. Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigo, dor, sofrimento, agonia, morte, doença, bolinho de festa. Que isso, cara? O cara é muito... O cara tá ligado no 320, mano. Acho que não. Já que é nova no pedaço, vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro. Só pra aquecer e você ver como as coisas funcionam aqui. O que? Não. Que droga. Eu não quero uma aventura aqui dentro. Não se rite, Zubo. Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher não se envolver. A aventura de hoje é... Reúna os glosmas! Glosmas? Glosmas? Não entendi. Ela tem que procurar... É só mesmo. O circo todinho vai ficar infestado de glosmas. E vocês têm que pegar todos. É tipo uma quest de videogame. E o que eles fazem? Eles vão morrer. Os glosmas são criaturinhas travessas que roubam toda e qualquer coisa que encontram. Meu Deus do céu. Então eles são tipo brasileiros. Brincadeira, família. Brinks mesmo, ok? Os humanoides fazem isso. Como fazem para impedi-los? O problema é de vocês. Boa sorte e divirtam-se, meus pequenos superastros. Então calma. Ela entrou faz 5 minutos atrás no server. Ela escolheu o nick dela. E agora ela tem que procurar essas gosmas que ficam roubando as coisas. E essa é a quest dela. O que? Mas o que que foi isso? Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim. Elas são sempre divertidas para, você sabe, impedir que a gente enlouqueça. Fale por você. Se precisarem de mim, vão se... Que isso? Não pode usar o bagulho. Ó, então tipo, basicamente ele fica mandando essas quests que é para as pessoas que estão lá dentro não enlouquecerem de entediadas assim, será? Ah não! Essa não! Ah não! Ah lá, pegou o maluco também. Gente, vai e pega, velho. Tá na sua frente o bagulho. Pega o bagulho aí, mano. Ai não, Zuban morreu. Ué, vocês querem comer alguma coisa? Ah, pera. Vamos ver como é que tá o Kaufman. Vamos ver como é que tá o Kaufman. Eu sei que ele adoraria conhecer a Pommele. Minha cordalese impenetrável. Pegaram o bagulho do carro. Quer ir junto para ver como é que tá o Kaufman? Quem é Kaufman? Nem um pouco. Acho que o Kaufman ficou biruta. Na última vez que eu falei com ele, ele tava resmungando sem parar sobre uma saída. Hum? Ai meu Deus. E quando você é Pommele, você pode ficar biruta também. Mas peraí. Eu acho que deve ter uma saída, família. Será que ele vai... Isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas pode significar que você tá ficando doidinha. Galera, a Zubu tá em perigo. Eu acho que... Quem é a Zubu? Gostaria de perguntar sobre a porta. Se tudo fosse real. Mas não é. Porque isso é um sonho. Mano, ela tá muito... Tipo, isso é um sonho 100%. Eu acho que não é, família. Acho que é tipo uma vibe meio Sword Art Online mesmo. Que ela colocou um headset no canal pra sair. Ela ainda acha que tá sonhando. É... Por que que você tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa. Desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros. Ai! Tá bom. Eu já cansei dessa palhaçada. Por que que ele não coisou? Você, eu e a Pomni, vamos ver como é que tá o Kaufman. E aí sobram a Chorona e o Histérico pra irem resolver a situação complicada de Zubu. Ah... Eles vão fazer a quest, no caso. Eles dois formarem uma dupla? É claro que eu acho. São os dois mais mentalmente estáveis e capazes de formar uma dupla. Mas lá, meninas, para infernizar o palhaço. O cara tremendo pra caramba, velho. Qual é, cara? Minha máscara de comédia quebrou de novo. Cola o bagulho no seu... Gangly, você me assustou. É aqui onde a gente mora. Quer dizer, onde a gente dorme de noite. Mesmo que a gente não durma de verdade, às vezes é bom, sabe? Descansar um pouco de tudo e tentar ter uma rotina. Eu sei que deve ter um quarto pra... Ai, olha! Já tenho um pra você. Eu ainda não tô conseguindo entender direito em relação às aventuras. Pra começo de conversa, por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Não. Nossa, real, né, mano? Eu não ia ficar fazendo um quest no bagulho. Eu ia ficar, mano, pelo amor de Deus. Eu quero sair. Procura que saíra ao invés de fazer quest juntando as gosmas lá. Nós até tentamos quando chegamos aqui. Mas depois de um tempo você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo. E fica tentando alcançar um objetivo inalcançável, começa a fazer você perder a cabeça. E cedo ou tarde você começa a se perguntar o propósito de tudo e começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo. e quando você chega no seu limite pode acontecer uma coisa muito horrível. Aí, esse é o brinco. Mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje. E sobretudo, as aventuras servem pra deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas. Meu Deus, o olho dela me lembra muito o bagulho da Coraline. Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é, Domini? Ela tá muito noiada, velho. Olha isso. Ela me lembra o Chaco do LoL também um pouco. Por que a gente tá aqui? O que estamos fazendo? Viemos chamar um dos nossos amigos. Cadê? A Ted? Será que ele não tá no quarto? Tomara que esteja bem. Relaxa, bonequinha. Eu tenho a chave do quarto dele. Opa, peraí, peraí. Por que? Isso não é certo. Não é certo ter a chave do quarto dos outros. Pois é, mas eu tenho chave de tudo e nunca deu problema pra ninguém. Aliás, eu posso... Mano, esse é meu personagem favorito, tá? Ele é muito maluco. Deixa uma coisinha no seu quarto. Me avisa se você encontrar. Você não tem medo de centopeias, né? Jets, esse é o meu único medo. Por que você fez isso comigo? Relaxa, pode ser que a minha pergunta seja sem contexto. Parece até que não confia em mim. Eita! Vizinho do céu. Esse daí já surtou. O que que é isso? O cara virou um boss. O cara é um bug na vida real, eu entendi. Tá, tá tudo bem. O que é isso? Pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite, se lembra? Então acho que ele surtou porque ele tava tentando procurar a saída desse bagulho do circo aí e ele não conseguiu. É isso? Calma, podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim. Ai! Ai! Escuta, eu sei que... Ela saiu correndo e deixou outra pra trás, mano. Você me pediu pra ficar rindo das suas piadas sem graça, mas eu até achava elas engraçadas. Eu só tava vendo um dia ruim, eu juro! Ai! 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 Me desculpa! Ai! Meu Deus do céu! Ela vai fugir! Olha lá! Ah! Pelo menos a outra não foi de base, né? Ó! Ó! Ela é boa e esquivada o bagulho! Ó! Meu Deus do céu! Caiu de base! Olha lá! Ela esquivou o chão! Volta pra ver a sua amiga, minha filha! Vai ajudar a querida, velho! Ela vai chegar lá que ela não vai estar mais lá, com certeza! Eu não sei porque eu tô olhando! Nós vimos um Glosma levar uma das partes de Zubo por aqui, se lembra? Oh! É! Valeu por me relembrar! Por favor! Ah! Não somos muito bons nisso, né? O que que tá gritando, velho? Olha lá! Chegou o querido! Ai! De boa! Jax! Zubo tá nesse buraco! Quem é a Zubo? É! Como é que tá o Calfmo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo, por não rir das piadas dele! Ah! Esse daí é o monstrão, né? Que ela tá falando aí! Ele tá de boa! Ele tá de boa! Só bugou! Mas... Mas tá de boa, né? É sempre bom saber que ele ainda não ficou biruta de vez! Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você! Ah! Era uma bola de boliche! Que isso? O que que tá acontecendo? Olha! Os caras tão descendo numa pista de Hot Wheel! Ah! As gosmas lá que eles tem que pegar, não é isso? Ih! Sobrou um! Spare! Esse é o... É o cara que tava bugado lá! Ou não? É uma coleção de insetos? Eu acho que é um ninho! Ninho de que, minha filha? Olá! Olha, voltou lá pra ver se a menina tá lá! Eu falei! Ela não vai tá lá! Ela não vai tá lá! Esse era... O seu nome, né? Ela tá lá! Mano, ela tá bugadaça! Tá com 999 de pingue, a coitada! Olha! Olha! Eu... Eu... Não... Queria ter te deixado pra trás daquele jeito! Eu só... Olha a minha mão! Eu... Eu não sabia o que fazer! Olha! Tá tudo bem! O que você tem que fazer agora é achar o Caim! Ele vai ser capaz de dar um jeito nenhum e cuidar da situação do cálculo! Quem é Caim, gente? Eu não lembro mais dos nomes das pessoas! Ah, tá! Mas... É o Roxo? Onde é que eu posso achar ele? Ah, olha! Sinceramente, eu não sei direito! Procura por aí! Sei lá! Chama o nome dele! Quem sabe? Tá me dando aflição essa bugada, gente! Eu vou chamar por ele! E você... Fica aqui esperando! Não que você vá conseguir se mexer nem nada! Só aguenta aí! Eu volto já! Eu juro! Legal! Olha só! Escuta! Bombe! Lamento muito! Que o seu primeiro dia aqui esteja sendo... Eu assim... Eu sinto muito mesmo! Tadinha, velho! Ela tá toda ferrada e ela tá pedindo desculpas! Ah... Tá bem, mas... Olha só! Não se preocupa com isso! Agora... Eu tô indo procurar o Caim, tá bom? Ai meu Deus do céu! Acho que ela não vai encontrar, mas beleza! Olá! Caim! Por favor! Aparece! A gente tá com um problemão! Nossa! Os movimentos dessa animação são muito fluidos, né? Véi! Parece que foi feito por uma empresa multimilionária, mas beleza! Que... Juro que... Que salas são essas, mano? Meu Deus do céu! É o bicho bugado lá! Ih! Ferrou! Já viu ela! Corre, minha filha! Ah, não é! Eu pensava que esse bicho era aquele que tava bugado lá! Uma espécie nojenta não glosminiana se atreve a adentrar no ninho da majestosa Rainha Blasma! Ah, então é isso que você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você! Meu Deus! Fecha que deu! Ser desprezível! Temos aqui um zento coelho que fica dizendo desafios na presença da minha figura real! Que absurdo! Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se... Olha, Zubo tá ali! Oi, Zubo! Me ajuda aqui, bando de idiota! Ah, é aquele personagem que foi roubado, né? Tipo, pegaram um monte de parte dele lá, as gosminhas... Pera, que grosseria, hein? Agora que eu não vou ajudar mesmo! Ah, eu sempre perco! Isso! Peguei! A mão indo embora! A mão! Ae! Tinto o seu filho da... Mano, mas esse cara só... Mano... Relaxa, tá de boa! Calma, vai cumprir! Tem um que me esconder, tem um que me esconder! Que isso? Ela ficou... Ah tá, ela não tinha se visto ainda no reflexo do espelho, será? Ó o bar... O barril do chave, ó... Meu Deus do céu, cada coisa... Que coisa do Torre Store... Mano, o que é isso? Ó! Modo Stealth ativado! Modo Metal Gear... Ih! Meu Deus, o bagulho é forte! O bagulho é tipo um boss! E eles eram amigáveis, né? Porque ele era amigo daquelas outras pessoas! Por que ele surtou assim? Pelo amor de Deus, mano! Cadê o Caim? É agora o momento! Mas acho que é bait, gente! Não vai acontecer nada! Ela não vai conseguir sair nesse bagulho! Porque senão todo mundo teria saído, né? Mas beleza! Ó lá! Ih! Entrou! Ué! Stanley Parable! Meu Deus do céu! Mais uma porta de saída! Ela entrou no back room do nada, tá ligado? Ó lá! Mais uma! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Agora... Sumiu a porta! Agora ela não consegue nem voltar pro lugar que ela tava no circo, mano! Glosma! Seu grupo tolo e idiota de personagens coloridos! Vocês não percebem que absolutamente tudo deve virar Glosma! Eu sou o Glosma! Vocês serão Glosmas! Deus também será Glosma! Credo, mas que discurso sem noção! Ai, mano, eu adoro esse boneco! Bom... É... Mas... Vocês ainda... Vocês ainda estão me assistindo! Eu não tô aqui pela aventura! Eu só tô aqui pra me esconder! Meu Deus! Caiu outro bicho bugado lá de cima! Ah! Ainda bem que você tá bem! Não participou de nenhum jogo lá dentro! Participou? Eu... Ah... Do que é que você tá falando? Eita, ele tá falando de base! Olha! Tá conseguindo ir de frente com o bicho gigantão lá! O que já aconteceu? É só o Kaufman! Pode ficar tranquila! O Kaufman enlouqueceu! Nada! Ele tá legal! Ele tá legal! Como nós vamos sair daqui? Pessoal... Por ali... Ah, tem escada rolante, família. Tá suado. Primeiro as damas! Peraí, por que eu disse isso aí? Que isso, cara? Por que que tu foi... Olha, coitado. Eu tenho dó dessa personagem aí da máscara, mano. Pera! A Pomni nem tá aqui! Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio! Eu quero ouvir a escada rolante. Cara chato. Ele é o chato, mas ele é o mais legal de tudo. Olha lá, mano. Ela tá ainda no back rooms lá, mano. Não vai sair nunca a saída aqui, ó. Mano, ela vai surtar. Ela vai ficar igual aquele bicho lá que tá surtado lá, com os bagulho lá. Olha lá. Vai, minha filha. Vai. Mano, esquece. Volta tudo. Ó, agora parece que tá no escritório. Não? Ai, meu Deus do céu. Um computador. Vai, minha filha. Pesquisa no Google. Como sair do bagulho do sonho. Ai, ela vai surtar. Gente, ela vai surtar. Ela vai virar... C&A? Ela tá na C&A? Não entendi. Meu Deus do céu. Ela tá ficando maluca até a cabeça, ó. O bagulho tá... Tá andando slow já, ó. Ela vai acordar. Ai, ela foi parar no void lá. Ela foi parar no void, mano. Calma, o que que vai acontecer aqui? Ela vai voltar pro circo, eu acho. Acho que ela vai voltar pro circo. Se liga. O GM vai dar TP nela lá no circo. Se liga, ó. Quer ver? Não, só espera. Sério, só espera. Ó, 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 ó. Que isso? Eu tenho esse boneco... Vocês lembram desse boneco aqui? Que eu tinha lá no meu outro cenário? Caraca. Enquanto isso... Ele sabe como me fazer repetir essa próxima frase. Ele só... No restaurantezinho de boa. Enquanto os outros estão se ferrando lá. Alerta no meu relógio, maluco? A essa hora? Ai, não. Alguém está se aventurando no vácuo. Vai ser um problema se alguém for lá. É a Pomni, mano. Vai lá, dê o TP lá. Prontinho, mocinha. Ela surtou. Mas que que foi que aconteceu aqui? Surtou. Ah, é. Culpa minha. Caim. O Kaufman passou por... Ah, ele é o Caim. Era o GM, mano. Mas que que foi que aconteceu aqui? Ah, é. Culpa minha. Caim. O Kaufman passou por uma espécie de Kaufmose e ele enlouqueceu. O Kaufman enlouqueceu? E por que que ninguém contou isso pra mim? E agora, você vai procurar. Que isso, cara. Vai ficar de castigo lá embaixo? Nossa. Não acredito que o Kaufman entregou o jogo daquele jeito. Olha, sem ofensa, Kingo. Mas eu achava que você fosse o próximo. Obrigado. Eu acho que isso só prova que não se pode confiar no Kingo pra nada. Ai, a Emilia, mano. Salva ela. Da revive. Ae, mano. Rilou ela, deu rio pra ela, tá ligado? Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída. Eu sabia o quanto todos vocês queriam que houvesse uma de verdade, mas eu tava com tanta dificuldade em saber o que colocar do outro lado da porta que eu acabei nunca conseguindo terminar. E, cês sabem, como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho inacabado. Principalmente se levar até o vácuo. Meu Deus, então realmente, literalmente não tem saída, ele não tava zoando. Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glossman. Então acho que a aventura terminou. Seu prêmio será um delicioso banquete digital preparado pelo chefe de... Mano, eles vão ganhar um banquete digital que é tipo umas comidinhas em PNG que nem mata a fome, sabe? Foi preparado com todo o amor que a lei me permite dar. Aí sim, agora eu tô morrendo de fome. Mas você não fez nada, Jax. Que daí? Eu ainda posso ter fome. Bom, na verdade não, porque não precisamos comer, beber, nem dormir... Mano, ela tá surtada ainda, cara. Pelo amor de Deus. Ó, é. Já acabou a quest, já acabou tudo, ela tá aqui ainda. Tadinha, mano. Ai, não enche o saco. O que ela só tá pensando, né? Especialista em quê? Ai, meu Deus. Ó o pão em PNG, mano. Tudo em PNG agora. Ó lá. Nem ela vai entender o que tá acontecendo, ó. Será que ela vai ficar presa lá pra sempre, mano? Será que vai ter próximos episódios? Vocês querem que eu reaja que os próximos episódios se tiverem? A boca surtada, ó. E é isso. Será que é isso? Tá no void? Ah, tava dentro do computador? Da hora, tá? Nossa, o que deve ter dado de trabalho pra gravar isso aqui é brincadeira, pô. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser saber o que acontece, deixa o like aqui embaixo. Porque quando sair o próximo episódio, eu venho aqui reagir, entendeu? Comenta aqui embaixo se você quer que eu reaje também. Se inscreve no canal pra gente chegar no set quadris. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.